olá você do mecânico online muito boa tarde a partir de agora você vai acompanhar uma volta a gente vai visitar o site do pernambucano jipe a gente vai começar a ver as novidades que a marca apresenta aqui na 30ª edição do salão do automóvel de são paulo já começa com jipe compras pernambucano jipe compras 2019 carro que tem muitas tecnologias principalmente semi autônomas e autônomas também né o estacionamento automático o que permite muita facilidade e com as novidades que tem no jipe compras 2019 vamos aproveitar aqui uma olhadinha nele está bem legal o stand da jipe 30ª edição do salão do automóvel de são paulo passando aqui do jipe compras e chegamos nos renegade né o chip renegade que também ganhou modificações esteticamente está mais bonito nova central multimídia o carro tá muito completo oferecendo um leque de opções na casa de valores tanto na versão flex quanto na versão diesel a jipe que apresentou uma série especial também do renegade que daqui a pouquinho a gente vai conferir vai visualizar ali de perto vamos continuar aqui nossa volta pelo stand da jipe novamente aqui visual ainda mais bonito o jipe compras mas a grande novidade vou até aproveitar vou passar aqui passando compras vamos sentir o visual que eles fizeram aqui que é o jipe hangler o hangler que vem totalmente modificado não tem nada de igual no carro vamos dar uma olhada no visual aqui na parte interna o que é legal do hangler é poder modificar o carro né várias configurações você pode tirar a porta você pode soltar até o para-brisa o carro é muito versátil e a jipe explorando isso aqui no stand mostrando bem as características do carro vamos passar ali junto ao hangler o pessoal aqui equipe de vídeo gravando aqui mais uma versão ele vai vir três versões sport saara e na rubicon que a versão mais completa olha o visual desse carro como ficou legal a gente pode tá vendo aqui mas quando a gente fala da marca jipe não poderia deixar lembrar literalmente do jipe e ele não tá aqui por acaso né o jipe willis tem uma versão do renegade que vai vir com essas características que a marca tá apresentando aqui no salão vamos chegar junto dele agora um renegade uma série especial ilimitada numerada tá quando a gente já fala de série já tem isso mas ele vai um pouco além porque é uma série numerada então realmente muito exclusiva do jipe renegade na série limitada willis o visual dele a gente já postou algumas fotos saindo mecânico online mas traz as características que a gente já conhece do visual do carro o lindo tudo isso a um visual a um acabamento a um pacote de itens completo esse é o visual que a gente encontra aqui no stand da jipe na trigésima edição do salão do automóvel de são paulo mas o renegade aqui tem que literalmente subir na parede ficou muito muito legal aqui essa estrutura carro tá sempre molhado aí ficou mostrando toda a robustez que o carro tem que o carro oferece stand da jipe na trigésima edição do salão do automóvel de são paulo novo jipe ranga com motorização são três versões o renegade wheelies uma série limitada que chega no mercado no início de 2019 e também tem o xeroqui que a gente vai agora entrar uma área mais premium aqui da da jipe o xeroqui e o grande xeroqui para vocês dá uma acompanhada aí tanto no xeroqui quanto no grande xeroqui que é o novo né o novo novo jipe xeroqui frontal totalmente nova vamos aproveitar para mostrar o frontal aqui do carro frontal xeroqui totalmente novo motorização 2.0 turbo a mesma motorização do jipe ranga ficou muito legal esse design mais sofisticado aqui da jipe no caso do grande xeroqui a gente aproveita para mostrar também o que tem de suv de luxo aqui da marca jipe que a gente mostra em detalhes aí para você puxar aqui câmera muita gente provavelmente pode chegar com a vontade então é isso essas são as novidades da jipe aqui na trigésima edição do salão do automóvel de são paulo quer saber mais dá um pulinho aqui no salão acompanha lá no mecânico online que a gente está passando as novidades para você valeu galera um abraço tchau tchau